Música Estamos dando início ao módulo 3, módulo de indicadores E agora você vai aprender nos pormenores os indicadores Nós vamos fazer uma análise dos indicadores Não é o momento de fazer operação, é o momento de mostrar o que cada indicador faz No módulo de estratégia sim, você vai ver esses indicadores sendo utilizados em operações Agora é o momento de você entender o indicador Não adianta fazer como você aprende aí no YouTube No YouTube o pessoal vai lá e mostra para você como você usa o indicador na prática Contudo não te faz entender o indicador Você precisa entender o indicador para quando você for usar, você saber fazer a leitura do indicador Senão você vai ficar usando configurações simplistas e não vai ter o resultado esperado Então agora você vai aprender o que o indicador faz de verdade Ok? Então vamos lá Vamos começar pelo indicador MACD Vai ser o primeiro indicador que nós vamos trabalhar Então clicou aqui, você vem na área de pesquisa, coloca MACD Só no MA ele já aparece Vai vir uma descrição na lateral Se você deixar aqui a mãozinha em cima do botão A maior parte das pessoas vão ler a descrição e não vão entender nada Aqui por exemplo, a maior parte você vai entender que o objetivo é determinar a direção e a força da tendência Mas nós vamos te mostrar como que você pode entender os pormenores desse indicador Então vamos clicar aqui em MACD Você vem aqui para uma área onde você vai fazer a configuração Você pode fazer as configurações básicas ou as configurações de cores Mas antes de a gente verificar a questão das configurações Tem aqui um botão chamado aplicação Você vai clicar aqui Te aconselho a dar uma olhada neste vídeo Também muita gente não vai conseguir compreender bem o que ele diz no vídeo Porque ele fala de uma forma muito técnica A gente vai desmistificar essa forma técnica Mas é bom também a gente dar uma olhada no vídeo Então vou clicar aqui no vídeo para a gente dar uma olhada Provavelmente o vídeo foi retirado Ou está fazendo alguma manutenção Porque o vídeo não abriu Mas você clica nesse vídeo para ver se ele vai abrir para você E você dá uma observada no que ele vai falar nesse vídeo Não vai interferir no que nós vamos te ensinar Mas é importante que você saiba que na aplicação vai ter um vídeo Então você clica para ver a explicação técnica que ele dá nesse vídeo Então vamos fechar aqui Já que o vídeo não abriu Então vamos ver aqui as informações nas imagens Vou colocar aqui assim A primeira informação que a gente tem É uma informação muito tranquila Muito simples É que você vai ter no MACD A linha MACD Que é a linha azul E você vai ter a linha de sinal Que é a linha laranja O vídeo iria te explicar mais ou menos isso daí Que eu estou te explicando Mas só que lá ele explica de uma forma muito técnica Aqui a gente está te explicando de uma forma mais simplista Que é a forma que você vai entender com facilidade Então o que acontece Quando a linha rápida do MACD Ou seja, a linha azul Essa linha azul aqui Cruza acima da linha de sinal Aqui nós temos a linha de sinal Que é essa linha laranja Pode-se esperar uma tendência de alta Entenda o que ele está falando Pode-se esperar Não é que vai ter Pode-se esperar uma tendência de alta O indicador vem para facilitar a sua vida Mas o indicador não é 100% certo Se for 100% certo A corretora estava falida Certo? Então pega a primeira informação Linha azul cruzando a linha de sinal Ou seja, linha azul cruzando a linha laranja É, nós vamos ter Cruzando para cima Nós vamos ter Uma possível tendência de alta E quando a linha do MACD Cruza para baixo A linha laranja Nós vamos ter uma possível tendência de baixa Agora tem uma informação importante aqui Existe aqui a linha zero Que é essa linha aqui Onde nós temos O gráfico de barras Isso aqui não é um gráfico de Kendall Schick Isso aqui é um gráfico de barras É importante você diferenciar Kendall Schick é aqui em cima Aqui é um gráfico de barras E não um gráfico de velas Como temos aqui em cima Observa Que esse cruzamento Ele está se dando Abaixo da linha zero E aqui o cruzamento Está se dando Acima da linha zero Tá ok? Então beleza A gente já pegou essa informação Então a primeira informação Quando a linha azul cruzar a linha laranja De baixo para cima Possível tendência de alta Cruzou de cima para baixo Possível tendência de baixa Beleza Pegamos a primeira informação Uma outra informação interessante Nós vamos ter aqui Quando a linha rápida Que é a linha de MACD Cruza acima da linha zero Ela está acima da linha zero Ela cruzou aqui a linha de sinal Que é a linha laranja Mostrando uma possível tendência de alta E agora ela está cruzando a linha zero Pode-se esperar uma tendência de alta Então ela está confirmando Mais uma vez Que vamos ter uma tendência de alta E se você observar aqui No cruzamento da linha zero Você vê que a gente pega Uma tendência de alta A gente pega uma tendência de alta A tendência de alta Tudo vai ser verdinho? Não É isso que você tem que entender Ele vai mostrar uma tendência Ele vai mostrar uma tendência Mas dentro da tendência Você pode ter correções Como no caso aqui Teve uma correção E mesma forma Quando a linha de MACD Que é a linha azul Cruza abaixo da linha zero Ela está cruzando abaixo da linha zero Pode-se esperar uma tendência de baixa Então além do cruzamento Com a linha de sinal Ou seja, azul cruzando a laranja Ela cruzando a linha zero Nós também vamos ter Uma confirmação de tendência Seja de alta Ou seja de baixa Então você já aprendeu Duas questões aqui A primeira Cruzamento Com a linha laranja E a segunda Cruzamento Com a linha zero Então nós temos aqui O que é chamado De convergência Está convergindo As informações Estão batendo Estão se completando Ok? Beleza? Essa é mais uma informação Muito importante Que você vai ter aqui Desse indicador E agora nós temos Uma informação aqui Quando não há convergência Mas sim divergência Então você tem o que aqui? Vamos analisar sem ler primeiro O que você tem aqui? Você tem a linha azul Cruzando a linha laranja Acima da linha zero Significa a tendência de quê? De alta Então você vem aqui Tendo uma tendência de alta Contudo O gráfico de barras Começa a mostrar Que ele está perdendo força Vem perdendo força Perdendo força Perdendo força E aqui ele cruza Informando que nós vamos começar Uma tendência de baixa Está vendo? Ele cruza Informando que a gente vai começar Uma tendência de baixa Só que só tem uma confirmação Porque está acima da linha zero Então ele cruzou Informando uma tendência de baixa Sendo que o gráfico Ele continuou na tendência de alta Mesmo aqui informando que vai começar uma tendência de baixa Ele continuou na tendência de alta E veio descendo Veio descendo Veio descendo Começa a perder força Começa a perder força E ele cruza aqui Mostrando que vai dar continuidade a tendência de alta Com duas confirmações Acima da linha zero E o cruzamento da azul com a cor de abóbora Então a gente acaba verificando Que aqui vai dar continuidade para cima Então aqui a gente tem uma divergência Então quando você tem uma divergência Significa que nós vamos ter uma reversão de mercado Então em caso de divergência Quando o gráfico de preço está movendo na direção oposta Ao gráfico MACD Pode-se esperar uma reversão de tendência Então foi o que aconteceu aqui Ele fez a reversão de tendência aqui no MACD Não no gráfico O gráfico continua Aí fez uma correção aqui Provavelmente vai continuar subindo Então essas informações Você já consegue elas aqui Nas aplicações E basta você entender ela de forma simplista Como eu te mostrei aqui Felizmente o vídeo não está abrindo Espero que abra aí para você Provavelmente eles devem estar fazendo alguma manutenção Ou sei lá Ou estão refazendo o vídeo Eu não sei o que está acontecendo O vídeo não está abrindo Uma pena Tá, beleza Entendemos tudo Agora vamos lá para os ajustes avançados O que acontece aqui? Você tem o período rápido Quem é o período rápido? É o MACD Tá, o período rápido é o MACD E quem é o período lento? Também faz parte do MACD Porque o MACD Ele aparece para a gente com uma linha azul Contudo, na verdade São duas médias móveis Trabalhando ao mesmo tempo No gráfico Que eles definem para a gente Na hora que você aplica o indicador Como apenas uma linha azul Então quando você mexe aqui E você mexe aqui Você está mexendo na linha azul Então eu te aconselho a deixar no padrão Você não precisa mexer E o período de sinal? O período de sinal é a linha laranja Ele bota em um período de sinal 9 Quando você lê período aqui Ele está dizendo o seguinte Que ele está voltando 12 candlesticks Ou 12 velas atrás E fazendo uma média dessas 12 velas Ele está voltando aqui Em um período lento 26 velas atrás E fazendo uma média Dessas 26 velas E esses dois aqui Se unem em uma única linha Que é a linha de MACD Tá E o período de sinal Que é a linha de sinal Ele está voltando 9 candlesticks atrás Para poder fazer A estatística Para nos apresentar ali Na linha de sinal Ok? Aqui é cores Você pode mudar a cor se quiser A linha de sinal Eu te aconselho a deixar laranja mesmo MACD te aconselho a deixar azul E a linha zero Pode deixar branca mesmo Fica bem visível Entendendo como funciona o MACD Basta você aplicar E agora vamos fazer uma leitura rápida O que está acontecendo aqui Estamos acima da linha zero A linha zero A linha zero aqui Estamos acima da linha zero E o MACD cruzou a linha de sinal O que nós temos aqui então? Uma tendência de alta Se você fosse entrar aqui Você ia fazer o que? Tendência de alta Agora vamos olhar O gráfico de barras O gráfico de barras Mostra que ele está ganhando força Força, força, força Começou a perder força Ganhou força Começou a perder força Então nós estamos aqui No momento de indecisão Temos duas confirmações Acima da linha zero Significa tendência de alta E cruzou a linha laranja Ou seja, a linha de sinal MACD e a linha azul Cruzando a linha laranja Mostra uma tendência de alta Então é isso que nós temos aqui Só que o gráfico aqui Está começando a mostrar Que a gente está perdendo força Então aqui é o momento de entrar? Não! É o momento de você aguardar a linha azul Cruzar a linha laranja E o gráfico descer da linha zero Para você entrar pegando uma reversão Entendeu como é que funciona o MACD? Nós vamos operar com ele No módulo de estratégia Aqui você precisa conhecer Profundamente o indicador É o que nós vamos fazer Nesse módulo de indicadores Vamos te ensinar Como que você vai operar Com cada indicador Tá bom? Então até a próxima aula Próximo 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 Próximo